Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar meu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o bolo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te zonvam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar meu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Oh, tanto, tanto, tanto Oh, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo A capela estupimiquins